Música Fala galera, estou aqui de volta trazendo um novo vídeo que será sobre o PES de PS2 Então galera, esse vídeo aqui que foi uma dica do Eric Matheus, ele falou assim Cara, faz um vídeo de dica para achar os jogadores aposentados na Master Liga do PS2 Então cara, é tipo assim, você começa sua Master Liga, não vai ter essa possibilidade Quando você procurar lá, não vai ter nada, não vai ter jogadores Então você tem que fazer o que? Você tem que jogar uma temporada Aí no final da temporada é que você pode procurar esses jogadores No caso aqui eu estou no PES, então aqui ó, terminou as partidas da temporada No caso aqui eu só simulei, terminei até em décimo Então vamos agora voltar aqui ó, terminou a temporada Jogadores premiados, no caso aqui ó, o melhor jogador da temporada foi considerado o Ronaldinho Aqui no PES E o melhor marcador, o goleador, no caso o artilheiro, foi também o Ronaldinho E o líder em assistência foi o Fabricas, então vamos voltar aqui Aqui ó, aqui nessa de baixo é jogadores retirados É os jogadores que se aposentaram nessa temporada Que você pode comprar eles na próxima temporada Não pode comprar agora Eu vou lhe mostrar como assim ó Você vendo aqui, no caso aqui tem jogadores retirados Mas é por causa, depende da tradução aqui Poderia ser jogadores aposentados Jogadores aposentados Vamos aqui, clica No caso aqui, temos que se aposentou nessa temporada O Nenê, Fernandinho, Reina, Friedel, Bizarre, Buffon, Liglent, Liponzio, Fred, Raceb, Pegolo, Mika, Ibrahimovic, Bruno No caso só esses jogadores aqui Que na próxima temporada Quando começar as negociações Você pode comprá-los Vamos voltar aqui agora Que eu vou explicar melhor Pronto, acabou a temporada né Aí aqui, apertar Continuar Aqui é o Steam O que tá aí embaixo é o que subiu pra primeira divisão E o que desceu agora é o que foi pra segunda divisão Primeira e segunda divisão Aí vamos esperar aqui carregar as negociações Aqui no PES Você vai começar a negociar Só que no caso O PES Você Vai até aparecer em jogadores aposentados Mas não são esses que acabou Acabaram de se aposentar Por quê? Porque é a primeira temporada Eles só vão aparecer pra você comprar Quando você iniciar a nova temporada Eu vou explicar aqui Vamos aqui Esperar Pronto Terminou aqui né Aí vamos aqui em negociações Procurar Temos aqui procura rápida Não é aqui que a gente vai entrar Temos procurar por talentos Também não é aqui Procuradas avançadas Procurar por equipe Procurar por nacionalidade E vetores de jogadores No caso vamos escolher aqui Procurar por equipe Vamos aqui Chegando aqui Vamos ter as equipes Vamos apertar L1 ou R1 Mais uma vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Pronto É aqui É aqui que a gente vai encontrar Jogadores Aposentados Que Acabou a temporada Se aposentaram Mas como aqui é a primeira temporada Vai aparecer alguns jogadores aqui Que não são os que acabaram de se aposentar Os que se acabaram de se aposentar Você só pode comprar eles Na próxima temporada Aí vamos aqui Tem esses quatro ícones Seria jogadores estreantes Ou novatos Depende da tradução Temos jogadores livres Outros jogadores E jogadores editados No caso É essa primeira opção aqui Vai ter ou estreantes Ou novatos Você clica Então galera Eu estou aqui de volta Eu tive que simular O campeonato De novo Para chegar no final da temporada Vamos aqui até mostrar Como é que está A tabela Olha aqui Eu estou lá embaixo Eu estou só simulando Não estou jogando Nossa Estou em último Décimo segundo Com cinco vitórias Quatro empates Doze derrotas Nossa Está mal O Crystal Palace Está em primeiro Então vamos aqui Vou agora simular A última partida Para a gente ver Os jogadores Que se aposentaram Na temporada passada Vamos aqui Em próximo Saltar jogo Ou pular jogo Pronto Até perdi novamente Eu vou terminar em último Só não vou ser rebaixado Porque não tem a série C Então terminou aqui a temporada Aqui é os jogadores Aqui mostra até O que eles evoluíram Do lado Mas não é objetivo Vamos aqui apertar em ok E vamos esperar carregar Esperando aqui carregar Para a gente mostrar Que agora sim Vai ter aqueles jogadores Que se aposentaram Na temporada Temporada anterior Esperar Carregar E outros Novos jogadores Pronto aqui Ó A mesma forma Que eu mostrei aqui Tabela Vou mostrar aqui O Crystal Palace E o América Subiru E o Norte City Que eu tava simulando Terminou em último Mas aqui eu tava só simulando Pra mostrar Aí jogadores premiados Vamos ver dessa vez Quem foi Foi Rude Vormer Foi o O jogador mais O melhor jogador E E o jogador Artilheiro Foi Yussef E o líder em assistência Foi o Sahar Crystal Palace Sinsporting E Grouge Sim Agora Olha Outros jogadores Vão se aposentar Agora No caso aqui Com certeza a lista Tá bem maior Aqui ó O Cabalheiro Do Chelsea Vanderlei Jako Povic Dzeko Ben Foster Amström Rounds Fábio Coltorte Mirante Advincula Stork Holmb Pinola Thomas Superni German Lux Quaresma Randanovic Sérgio Mora Betty Zella Diego Tardelli E ó Tá vendo que mudou Toda temporada Quando terminar Os jogadores aposentados Fica nessa lista Aí você já pode dar uma olhada E dizer assim Na próxima temporada Eu vou comprar esse jogador Então Vamos aqui Agora vamos aonde Vamos em negociações Porque já vai abrir A temporada de negociações Vamos só esperar aqui Carregar Aí quem subiu O que está Na América E descer o Monaco E o Sassfield Vamos aqui Vamos esperar Carregar novamente As negociações Lembrando que vai mostrar Os jogadores da temporada Anterior Não é dessa agora Tá Dessa agora Você só pode Negociar eles Na outra Tempo Vamos aqui Carregando Que quer comprar Mas não vou vender Não Vamos aqui Não sei nem se eu tentar simular Aqui comprar Não sei nem se vai comprar Porque eu não sei Se tem dinheiro suficiente Pronto Vamos procurar Vamos aqui Procurar por equipe Vamos aqui Ó o atalho Estreantes Quem está O jogador Da última temporada Que seria Até naquela hora Apareceu poucos Mas aqui tem outros Jogadores estreantes Naquela hora lá Que eu vi Tinha o Nenê Está vendo Fernando Praes Apareceu aqui Não estava Aparecendo lá Pode aparecer outro É porque O jogo Ele não é Aleatoriamente Igual O Fred Lembra Que o Fred Está naquela lista E tem outros Aqui Raceb Também Lembro Alguns Eu não lembro Raceb Ibrahimovic Com certeza Estavam Aí Está vendo Então Todos esses jogadores Aqui Apareceu Mais que Mais do que Tinha mostrado Naquela lista E até apertando Aqui tem uma aba Está cheio Aqui Jogadores aposentados Que você pode comprar Cheio 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 Essa aba Tem outra aba Toda vida Que aparecer Esse R1 Ou L1 Você apertando Você está vendo Aqui em cima Que tem 1 barra 2 Significa que tem Essa aba E outra aba Se tiver Barra 3 Tem 3 abas Barra 4 4 abas E assim vai aumentando Vamos apertar L1 R1 No caso Tem outra aba Mas só tem Um jogador Daqui a pouco Com o passar das temporadas Esse aqui Vai ficar cheio De jogadores aposentados E você pode Comprar Vamos aqui Tentar fazer uma oferta Para o Ibrahimovic Mas no caso Aqui Quando tem Essa tipo Essa ampulheta Significa que o jogador Está negociando Com algum clube No caso Eu acho que ele Nem vai aceitar Então vamos aqui Vamos Eu acho que ele Não sei nem se pode Conversar Também o PES Tem esse negócio Que quando O seu clube É menor Você não pode No caso Aqui ainda pode Aqui ó Vamos aumentar O salário dele Aqui só um pouquinho Só para ver Aqui ó Antes de contrato Você pode colocar No máximo Cinco Vamos aqui Ver se o Ibrahimovic Vem Confirmar Vamos tentar Outro aqui Vamos tentar O Fernando Pras Também Assim Aqui ó Antes de contrato Vou deixar Eu vou só aumentar Porque as vezes É só para ver Se ele vem Pronto Só esses dois Mesmo Vamos voltar E vamos carregar Para ver Se eles vêm Ou não Isso é só Simulação Pode ser que eles Vêm Ou pode ser Que eles nem Venham Porque também O clube Que eu estou Simulando aqui Tem pouco Dinheiro Vamos esperar Carregar Sempre dar Essa pausazinha Assim Isso é normal Vamos lá Acho que tem Que carregar Outra vez Dessa vez Aqui não Vale 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 Aqui ó Perceber galera O Ibrahimovic Ainda veio O Ibrahimovic Veio Lembrando que Como ele se aposentou A idade O Ibrahimovic A altura 1,95 Idade Tá vendo aí 17 anos Nacionalidade Sueca Ou seja Eles Quando se aposenta Volta com 17 anos Todos os jogadores Que se aposentam Volta com 17 anos Você pode contratar ele Só paga o salário No caso aqui O Ibrahimovic Veio O E esse cara aqui Ó Que ficou Não sei porque Lá estava Fernando Price E aqui ficou Kiren Doel Ele não veio Ou não Não Foi Não sei o que Que Book foi esse Que deu aqui No jogo Então Vamos ver Aqui Que deu Que deu certo Eu posso Vim aqui Negociações Minha equipe Ó Embraimovic É pra estar Na minha equipe Porque deu certo A negociação O hard ali Que eu comprei Da outra vez Embraimovic Na minha equipe Aí ó Ó Eu apertei no canto Errado Galera Foi mal Aqui ó Embraimovic Na minha equipe Percebendo E ele E você vê Que também Aqui ó Os poderes deles Aqui Que eu chamo Poderes Tá baixo Porque Porque ele Começou Tudo de novo Começou a jogar Agora Vai iniciar Com 17 anos Então é isso Galera Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham compreendido E valeu Aí ao É Ao Mateus Mateus É Eric Mateus Que deixou Comentário E pediu Para me fazer Esse vídeo Então você Se quiser Algum tipo de vídeo Você pode deixar E comentar E deixar Que se possível Eu vou fazer Então é isso Até o próximo vídeo